Oi povo, olha com mais um vídeo aqui gente, dessa vez, dessa vez o vídeo gente é, vou mostrar isso colocando o restante da pista aqui ó, estamos aqui no caminho de Santa Cruz aqui no meu distrito, meu distrito é Santa Luzia, pra cá sobe pra Santa Cruz ó, estão colocando a pista, o restante né, depois da chuva, a chuva passou, e aí gente, eu também vou mostrar isso fazendo aqui, é, os dois reservatórios de água, estão fazendo aqui a adutora, da adutora aqui da Santa Luzia, eu vou mostrar pra vocês, e aí gente, a gente vai aqui né, tá faltando aí gente, pra botar a pista né, tá faltando ainda, falta pra cá gente ó, levando aqui os meninos também, a gente vai de pé, a Laysa, minha menina também, vamos chegar aqui gente, aonde o pessoal, aonde o pessoal estão botando a pista deixa eu faço só gravar gente, porque eu, eu não trabalho nessa turma né, nessa equipe de, que faz asfalto, trabalho em outra área, na área de construção, por isso quando eu estou com folga, eu faço só filmar, pra mostrar pro povo olha aí gente, como eu disse pra vocês, eu ia mostrar o tamanho que estão os reservatórios de água, já tá, já tá bem grande né, aí são umas 24 peças aí, vamos montar em cima da outra, tá alto né gente, mas, ainda vai ficar mais alto, ainda vai ficar mais alto que isso aí ainda, os rapazes aqui estão amarrando a ferragem pra continuar né, colocando lá em cima nossos amigos, é eu ia aqui cortando os ferrinhos né, nosso amigo Thiago mostrar aqui por dentro aqui gente, como é o negócio aqui da caixa é muito segura né gente, olha lá em cima é que vai ficar água dali pra cima 10 anel aí 10 anel, falta mais 10 né aí é né então gente, aqui falta 10 anel 15, não, 25 é 25 né, desses 10 que faltam, ainda tem mais 15 pra cima, que é o que vai ser colocado a água vai dar um anelzinho hehehe 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 tô dentro aqui, vai mandando aqui a merenda pros pessoal, olha a banana olha a banana olha a banana opa bananinha da hora não é não Thiago então gente e é isso aí gente, a gente vai continuar aqui mostrando a pista gente o pessoal tá chegando aí com as caçambas de pista, a gente vai mostrar então gente, tá chegando aí ó, caçambada de pista aí o pessoal que trabalha mais vezes ó o pessoal que faz a pista também, ajuda né gente meus amigos, explicando melhor pra vocês como é que vai ser aqui os reservatórios a altura que vamos fazer né cada peça daquela lá ó, que eles estão montando é 50 centímetros então eles vão montar 15 peças daquela aí faz a base das 15 peças pra cima tem mais 10 que a caixa d'água então é bastante alta gente olha lá o rapaz pregando lá né carro da firma aí firma da pista então é isso gente, então são 25 manilas daquela ó 25 daquelas que eles vão fazer pra dar exatamente a altura total do reservatório e aí gente, já chegamos aqui no local então botando asfalto tá esperando aí as caçambas chegar com mais asfalto ó botar até ali ó tá perto pra chegar na Santa Luzia ó tá mais ou menos um quilômetro e meio só pra chegar lá ó ali já vem de Santa Cruz ó o restante que falta gente como eu falei pra vocês o inverno tava pesado muita chuva aí eles deram uma parada agora eles voltaram novamente tá chovendo ainda mas é mais pouco ainda tá chovendo ainda mas dá pro pessoal trabalhar olha aí meu povo vê que já tá ficando aqui desse lado aqui a pista mostrar aqui o pessoal trabalhando aqui ó vai jogar o óleo aqui que tá grudando aqui no pneu ó aí gente aqui já vem com a banda toda todas as duas bandas feitas ó aqui eu vou completando a outra ó lá no alto não tá feito 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 ó Ae gente, a caçamba aí vai descer para pegar mais, vai para a Itapipoca, pegar mais asfalto. Como eu disse gente, aqui é o caminho de Santa Cruz, que já pertence ao município da Pai Vé, do Ceará. Ae gente, a caçamba aí vai descer. Ae. 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 aí, ó. Tem outra caçamba lá na frente, gente, que ela também vai vir, ó, pra despejar aqui, ó, lá daí que tem pedra, né, onde vão cobrir de novo com o asfalto. E aí, ó. Muito movimentada aqui a estrada hoje, pessoal, porque hoje é sábado, é dia de muito movimento. Vou mostrar aqui como é que vai ficando, gente, ó. E aí, 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 ó. É esse movimento, gente, aqui na... Em cima da serra. O movimento é esse agora, né, como eu falei, depois do inverno, depois que passou a... Decorada das águas. Aí o pessoal continua trabalhando de novo. Olha aí, gente. Mais uma caçamba. Essa aqui é amarela. Ela ali vai saindo, ó. Vai ficar mais pista, ó. E aí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.